Olá amigos, tudo bem? Na aula de hoje o assunto que nós vamos tratar são as revoluções burguesas. Século XVII na Inglaterra, século XVIII na França. Preste atenção neste quadro. Figura de Carlos I, dinastia Stuart. Carlos I é um dos nomes que nós vamos trabalhar durante a Revolução Inglesa, Inglaterra, século XVII. A primeira dinastia inglesa, dinastia Tudor, já tratada na aula do absolutismo monárquico. Com a morte de Elizabeth I, quem vai assumir o trono serão os Stuarts, Carlos I, Jaime I. E durante o governo, a dinastia dos Stuarts, inicia-se um confronto entre a monarquia, adepta do absolutismo monárquico, e o parlamento britânico, composto em sua grande maioria por burgueses, calvinistas, puritanos, que viam no absolutismo monárquico um obstáculo, um entrave ao pleno desenvolvimento econômico. Preste atenção no quadro. Dinastia Stuart, confronto, monarquia, parlamento. Onde o parlamento buscava o desenvolvimento capitalista e também o conflito de conotação religiosa. Para a burguesia, a interferência do Estado nos assuntos econômicos representava um obstáculo ao pleno desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Também a Revolução na Inglaterra vai ter um caráter religioso. Vamos entender. O Stuart, Carlos e Jaime, é católico. A igreja oficial da Inglaterra, desde o Henrique VIII, é anglicana. E o parlamento, os burgueses, eram calvinistas. Os calvinistas na Inglaterra eram duas designações, presbiterianos ou puritanos. Então, perceba que além de uma motivação econômica, eliminar os entraves que o absolutismo impunha ao pleno desenvolvimento das forças produtivas, nós vamos ter também, na Revolução Inglesa, um caráter religioso. A dinastia Stuart, tentando colocar o catolicismo como a religião dominante, entrando em confronto com a religião do Estado e com a religião da maioria dos parlamentares da Inglaterra, o puritanismo. Desse confronto, o líder do parlamento será Oliver Cromwell, uma guerra civil para procurar eliminar os obstáculos e impor a religião puritana. Oliver Cromwell vai impor uma série de reformas na Inglaterra, mudando bastante o curso da história inglesa. Preste atenção no quadro. Oliver Cromwell, desenvolvimento agrário, implantação da república, ato de navegação, 1651. Oliver Cromwell será o primeiro e único presidente da república inglesa. É o único momento em toda a história inglesa que a monarquia deixa de existir. É o período do protetorado de Oliver Cromwell. E durante o seu governo, que na verdade será uma ditadura, Oliver Cromwell vai incentivar o desenvolvimento capitalista. Primeiro, fazendo uma verdadeira revolução lá na agricultura, incentivando, expandindo ainda mais a política dos cercamentos. O que consistia a isso? Nós vamos utilizar as terras comuns para a pastagem, criação de ovelhas, para o fornecimento da matéria-prima da indústria têxtil, a lã. Gerando assim um êxodo rural que vai possibilitar o desenvolvimento das cidades e a formação de uma mão de obra para a futura industrialização inglesa. Oliver Cromwell também é o responsável pelo ato de navegação, 1651, quando a Inglaterra começa a se transformar na principal potência marítima. Qualquer produto inglês só pode ser transportado em navio inglês. Qualquer produto, não importa o país, que se dirija para a Inglaterra, também tem que ser transportado em navio inglês. Assim, a Inglaterra inicia a sua supremacia marítima, exercendo um acúmulo de capital através das atividades comerciais. Portanto, o período de Oliver Cromwell é importante porque representa a eliminação de alguns entraves, de alguns obstáculos para o desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra. Com a morte de Oliver Cromwell, há a restauração da monarquia. Significa dizer, o Stuart, a dinastia dos Stuarts volta à Inglaterra. Carlos II, Jaime II, novamente aí, confronto, monarquia, parlamento. Novamente aí, confronto de conotação religiosa. E é nesse contexto que nós vamos ter um segundo processo revolucionário, chamado Revolução Gloriosa. Preste atenção nessa gravura, figura importante do pensamento inglês, John Locke. John Locke tem uma ideia básica que vai servir para a ideologia da Revolução Gloriosa. O homem tem direitos naturais. Direito à liberdade, direito à propriedade privada e direito a se revoltar contra governos tirânicos. É dessa base que os ingleses vão buscar momentos ideológicos, buscar sentimentos para patrocinarem a Revolução Gloriosa. Guilherme de Orange, casado com Maria Stuart, será convidado a ocupar o trono inglês. Em troca, ele vai garantir que o anglicanismo seja a religião oficial da Inglaterra. Esse momento é chamado de Revolução Gloriosa. Preste atenção no 4. Revolução Gloriosa, 1688, Bill of Rights, Declaração dos Direitos, Vitória da Burguesia Capitalista e Adoção da Monarquia Parlamentar. Bill of Rights, Declaração dos Direitos. Isso quer dizer o seguinte, o rei perde seus poderes. Na verdade, quem passa a ser o poder político dominante não é mais a monarquia e sim o parlamento. Monarquia parlamentar. Tem rei, mas o rei não manda mais como mandava antes. E isso representa uma vitória da burguesia. A partir daí, a burguesia ocupa o aparelho do Estado inglês, facilitando o desenvolvimento capitalista. Não é à toa que a Revolução Industrial começou na Inglaterra. Agora nós vamos analisar uma outra Revolução Burguesa. Preste atenção na gravura. A queda da Bastilha. Momento importante da história não só francesa, como da história universal. Vamos analisar o que foi a Revolução Francesa, que é um marco na queda do antigo regime. Analisando primeiro as causas que levaram a esse processo político. Preste atenção no quadro. Revolução Francesa, crise econômica e sociedade estamental. Crise econômica, resultado do colapso do feudalismo. A França, em pleno século XVIII, ainda tinha uma estrutura feudal. Uma enorme dependência da agricultura. A partir de 1772, clima na Europa começa a sofrer transformações. Quedas, quedas bruscas de temperatura, geadas, atrapalhando a colheita, gerando períodos de fome e miséria. Sociedade estamental, ainda um traço do feudalismo. A sociedade francesa, em pleno século XVIII, ainda tinha primeiro estado, segundo estado, terceiro estado e os privilégios que cada estamento tinha disso. Voltando ao quadro, a miséria e o iluminismo também são causas da Revolução Francesa. Essa miséria, por conta da péssima produção agrícola, dos altos impostos e de uma crise econômica que a França entra a partir do século XVIII, motivada por duas guerras. A participação da França, na chamada Guerra dos Sete Anos, contra a Inglaterra, por áreas coloniais na América do Norte, e a participação da França na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Esses dois conflitos vão contribuir para aumentar a crise econômica, que passa a se transformar em crise financeira. E quem sustentava o estado, quem tinha que arcar com as despesas, era somente o terceiro estado. Portanto, a Revolução Francesa é um levante do terceiro estado, que era formado pela burguesia, não somente, mas pelo campesinato, pelos trabalhadores urbanos, artesãos, contra esse excessivo tributo, essa tributação excessiva que o estado francês começa a impor, por conta da crise econômica e crise financeira. E o iluminismo, Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu, e as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Vamos analisar agora os principais tópicos da Revolução Francesa. Preste atenção no quadro. O processo revolucionário da França começou primeiro com uma revolta aristocrática, depois revolta burguesa, depois o processo, revolta popular e também revolta camponesa. Quer dizer, a Revolução Francesa, ela foi patrocinada pela burguesia, mas a burguesia não conduziu o processo em escala integral. Primeiro nós tivemos uma revolta da nobreza contra o rei, assembleia dos notáveis, para não pagar os impostos. O estado francês, necessitando de recursos para sair da crise financeira, convocou os estados gerais para discussão dos impostos. Nesses estados gerais, a burguesia inicia o processo. Nesse processo, é chamado de Assembleia Nacional, que vai transformar a França numa monarquia constitucional. Assembleia Nacional, o grande medo e a declaração dos direitos do homem e do cidadão. Grande medo é a revolta dos camponeses no início da Revolução Francesa, saqueando castelos, invadindo propriedades e matando muitos nobres. E declaração dos direitos do homem e do cidadão, que procurou eliminar os privilégios de nascimento. Todo homem agora é livre e igual perante as leis. Segundo processo da Revolução Francesa, Convenção Nacional. Preste atenção no quadro. Convenção Nacional, Tribunal Revolucionário, Acordo de Salvação Pública e decretado o fim da escravidão nas colônias francesas. A Convenção Nacional é a verdadeira fase revolucionária da Revolução Francesa. É a época de Robespierre, Mirabou, Danton, Mahat. É a época dos Jacobinos. É a época da guilhotina, também chamada fase do terror. E o primeiro a conhecer a guilhotina será o próprio rei, Luiz XVI. Após a fase da Convenção Nacional, nós vamos ter a chamada fase do diretório, que é quando a burguesia retoma o poder político. Durante o diretório, grave crise econômica, grave crise política, corrupção e o retorno do grande medo. Temendo uma revolta popular, a burguesia convida Napoleão Bonaparte a ocupar o poder. É o famoso 18 de Brumário. Estudem, alunos. Até a próxima. Uma boa sorte. Tchau. Tchau.